Nem mesmo você pode entender Por que tanto amor me prende a você? A própria razão já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Ainda que eu passe a vida inteira dizendo que não Você continua a todo momento em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero e que tanto espero é igual a você Nem mesmo você pode entender Por que tanto amor me prende a você? Ainda que eu passe a vida inteira dizendo que não Você continua a todo momento em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero e que tanto espero é igual a você Nem mesmo você pode entender 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 Nem mesmo você pode entender